MÚSICA Foram dois anos de espera para o início das obras de reforma e revitalização da estátua do Cristo Edentor em Araguaína. A estátua que antes era cartão postal com o tempo sofreu problemas estruturais evidentes como as rachações, pichações, infiltrações e até era usado como local de dormida para moradores de rua. O dinheiro que seria usado no carnaval em 2018 foi destinado para o monumento. A reforma demorou para começar porque as licitações foram desertas. Hoje a obra do Cristo está sendo executada pela empresa P&L Construtora, vencedora da última licitação. O gasto da obra será no valor total de R$ 241.558,16. Sim, foi dado início a essa obra, está aqui a empresa que foi contratada através da licitação e com certeza essa obra até o final do ano está prevista, a conclusão até o final desse ano. Será revitalizado totalmente o Cristo, totalmente o monumento, também a praça, colocar a iluminação, a iluminação da própria praça e também a iluminação do monumento. O Cristo sofreu depredação e também a ação de vândalos. Vários objetos foram furtados e um dos cômodos chegou até a ser incendiado. Nessa semana, a estátua está recebendo serviços preliminares como de limpeza. É exatamente, é um local um pouco perigoso, mas a gente tem que manter a guarnição do patrimônio e pedir a população que ajude, porque a gente vê que a depredação é feita pela população, a prefeitura vai fazer sua parte, mas a população precisa contribuir.